Viva! Eu sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e esta semana as dicas são de séries de televisão. Largo os anos que eu não tenho por hábito ver televisão. Não quer dizer que não veja num ou noutro momento, mas muito raramente. Eu prefiro ver os filmes que escolho e prefiro ver as séries que escolho. Então, se estiver a dar uma série ou um filme que eu gosto e me chamem para ver, eu vou lá ver a televisão. De contrário, a sala não é das divisões da casa que eu mais frequento. Assim sendo, costumo ver as minhas séries online, pela internet. E existem aquelas séries que eu gosto de ver por entretenimento e aquelas que gosto de ver porque o tema me interessa particularmente. E como já deu para reparar pelas minhas sugestões de leitura, os meus temas preferidos passam por psicologia, pela mente. E nas séries também não é diferente. Então, quero deixar algumas sugestões de séries de televisão que talvez umas possam conhecer, talvez outras não. E que são sobre este tema. Ou de psicologia, ou têm de alguma forma a ver com a mente. A primeira série que quero sugerir é o Lie to Me. E não sei qual é o nome da série em português, uma vez que não a vi na televisão. No Brasil, o nome era algo como engana-me se puderes. No Lie to Me, o papel principal é o do Dr. Cal Lightman, interpretado pelo ator Tim Roth, de quem gosta imenso. Este é um psicólogo que, juntamente com a sua equipa, é contratado para detectar fraudes, através da observação do comportamento, da linguagem corporal e das microexpressões faciais. Esta personagem é baseada no psicólogo Dr. Paul Lightman, que é uma sumidade nesta área. Inclusivamente, Paul Lightman trabalhou com a equipa nesta série e foi dando dicas ao ator Tim Roth para a sua personagem, para a sua interpretação. E aconselho, vivamente, para quem gosta destas áreas e tudo o que tem a ver com a observação e com o poder da dedução também, de alguma forma. Esta é uma área que particularmente me interessa, já tinha falado sobre ela, da linguagem corporal, das expressões faciais e nesta série está bem retratada. Esta série teve três temporadas, entre 2009 e 2011, por aí. Deve ter sido exibida em Portugal em 2010, sim, talvez há uns quatro anos. E aconselho, adorei a série. Gostei mais da primeira temporada, aliás, eu não me recordo de nenhuma série em que isto não tenha acontecido. Ou, de facto, uma série de filmes em que não tenha gostado mais do primeiro. O primeiro, não só pela novidade, mas também pela originalidade do guião, costuma ser muito mais interessante que os seguintes, não é? Se bem que no Senhor dos Anéis eu continuo a gostar imenso da história. Quer dizer, agora no Hobbit 1 e o 2. Mas, é um pouco diferente, ainda assim, não é? Então, esta é uma série que vale a pena. Para mim, cinco estrelas. A segunda sugestão é a da série In Treatment. Em Portugal, ela teve o nome Terapia. E é uma série que teve duas temporadas, entre 2008 e 2010. Eu julgo que foram apenas duas temporadas, em que o papel principal é do personagem Dr. Paul Weston, que é interpretada pelo Gabriel Byrne, mais um ator de quem eu gosto imenso. Que talvez possam reconhecer do filme Stigmata. Até na série dos Vikings, vi um episódio em que ele entrou. Sim, é uma das séries que, uma vez por outra, eu posso ver por entretenimento. Mas, que não é daquelas que fazem parte das sugestões deste filme. Mas, entrou inclusivamente nessa série. É conhecida em muitos outros papéis. Mas, gosto muito do autor Gabriel Byrne, também. Nesta série, In Treatment, ele interpreta o papel de um psicoterapeuta. E cada episódio da série é uma sessão de terapia. É fantástico. Todo o episódio é uma sessão, do início ao fim. E esta série era exibida cinco dias por semana. São os cinco dias de trabalho. Quatro dos dias da semana eram sessões semanais. Nós íamos acompanhando as sessões daquele paciente, semana a semana. Às segundas-feiras era a Laura, se eu não me engano. Às terças-feiras era um outro paciente. Às quartas-feiras, um outro paciente. E íamos acompanhando o progresso na terapia com aquele paciente. E à sexta-feira era o dia da supervisão do psicoterapeuta. Muito bom! A primeira temporada, sem dúvida, para mim, muito melhor do que a segunda. De qualquer forma, também gostei de ver. Nestas duas temporadas, nós acompanhamos também um pouco da história pessoal do psicoterapeuta. Até pela supervisão, às sextas-feiras. Mas, na segunda temporada, vai um bocadinho mais além na sua história pessoal. De qualquer forma, muito bom! Recomendo para quem gostar do tema também. E a terceira sugestão é a da série Mental. E Mental foi uma série curta, a meu ver. Teve duas temporadas, mas são duas temporadas curtas. Que estreou em 2009, por aí. E o papel principal é o de um psiquiatra. Que acaba por se tornar diretor de um hospital psiquiátrico de Los Angeles, se não me engano. E tem métodos pouco ortodoxos. Este psiquiatra, não me recordo do nome do personagem, mas é interpretado pelo ator Chris Vance. Quem também gosta muito. E vale a pena ver a série. Para quem gosta de psicologia, uma vez mais. É muito interessante, nós vamos acompanhando, à la Doctor House, mas um bocadinho diferente, não é? Até porque o personagem não tem nada a ver com o Doctor House. Mas nós vamos acompanhando os casos que vão surgindo, episódio a episódio, no hospital, mas psiquiátricos. Muito bom! A quarta sugestão é de uma série parecida com estas que tenho indicado, que se chama Perception. É uma série que julgo que ainda anda a dar na televisão. Eu conhecia há pouco tempo, talvez ainda no ano passado, mas vi poucos episódios. Confesso que alguns episódios gostei mais, outros gostei menos, mas no geral gostei muito da ideia e gostei muito mesmo de alguns episódios. Nesta série, o personagem principal é Daniel Pierce, que é um neurocientista, que ajuda o FBI, se não estou a erro, e é interpretado por Eric McCormack, que é um ator que eu não conhecia, mas gostei muito da... Ou pelo menos não me lembrava de o ter visto antes, mas gostei muito da interpretação deste papel, deste personagem. Muito boa! E, de facto, este é um papel, é um personagem peculiar, porque ele é um neurocientista e ajuda, de facto, através da observação e do poder de discussão e dos seus conhecimentos, logicamente. Ajuda a deslindar casos, crimes, enfim. Mas ele próprio sofre de uma doença psiquiátrica e tem um diagnóstico de esquizofrenia. E é muito interessante nós vermos como ele lida com as alucinações, como ele lida com a sua própria perturbação. E, no fundo, tem muito a ver com a perceção, não é? É o nome da série, perceção da realidade. O que é a realidade? E eu gosto muito de ler nas entrelinhas dos filmes, das séries, não aqueles de entretenimento, são todos, não é? Mas não aqueles que escolho apenas para passar o tempo, para me entreter, não há no outro momento, mas aqueles que eu escolho particularmente pelo tema. Eu gosto de ver aquilo que está por trás, gosto de ler nas entrelinhas, gosto de pensar sobre aquele tema. E este tem muito a ver com a realidade. Os que eu falei antes, logicamente, não é? Todos têm a ver com a realidade, não é? E nenhum ao mesmo tempo. Mas isso é, segundo, assunto como pano para mangas, não é? Como eu costumo dizer. Então, esta é uma série muito interessante também, que recomendo. E trago-me aqui ainda a sugestão. que é de uma série muito mais conhecida do que as anteriores, digo eu, que provavelmente todos vós conhecerão, mesmo que possam não gostar ou não ver, mas que está mais ou menos dentro destes temas, embora um bocadinho ao lado. E é a série The Mentalist, o mentalista. E o mentalista, sim, serve para entreter e serve para ajudar a pensar, eu acho. Então, nesta série temos Simon Baker, gosto muito deste ator também. E, especialmente na interpretação deste papel, talvez porque me ter habituado a vê-lo a interpretar o mentalista, mas a interpretar a personagem de Patrick Jane, mas noutros papéis, noutras séries ou filmes, não gostei tanto de o ver. Mais, num, menos noutros, mas tem aquele estilo muito, que me parece, muito dele que me parece encaixar bem aqui no mentalista. Patrick Jane, neste papel interpretado por Simon Baker, era um médium vidente e até o momento em que um serial killer mata a sua mulher e a sua filha devido a algo que ele disse sobre o assassino em série na televisão e que ele não gostou. Então, foi lá, vingou-se dele e, entretanto, talvez nas primeiras cinco temporadas, sim, nas primeiras cinco temporadas, no fundo, mostra-nos a história de Patrick Jane a querer vingar-se deste serial killer. Mas, de uma forma muito própria, logicamente, é uma série que não fala propriamente de vingança, embora esteja sempre implícita quando fala de Red John, que é o serial killer. E, então, falei em seis temporadas, em cinco temporadas, são seis temporadas até agora, mas este mês já saiu a notícia de que foi renovada, foi renovada o contrato para uma sétima temporada. Esta série estreou em 2008 e a sexta temporada, se já não acabou, mesmo a acabar, julgo que faltaria um episódio por aí, pelo número de episódios que as temporadas costumam ter. E teremos uma próxima, uma sétima. Já não tem nada a ver com o que era o Mentalista, eu prefiro muito mais, sem dúvida, as primeiras séries. Embora esta tenha sido uma série que me conseguiu cativar muito mais, um pouco mais à frente. Eu costumo ser um bocadinho resistente em relação a algumas séries, quando elas são muito vistas, quando são... bem, se calhar não fui resistente quanto ao Mentalista, mas sou resistente em relação a algumas séries, como a Doctor House, que eu falei há pouco, fui muito resistente em relação a esta série. Especialmente porque vi uma ou duas vezes um bocadinho de um episódio. Eu não gostei nada, não gostei nada do personagem do Doctor House, mas bem mais tarde, já deviam ter dado as oito, nove temporadas, sei lá, eu sei que são imensas, todas na televisão, não sei. E, entretanto, alguém me emprestou, assim, duas caixas, duas séries, não sei se era a quinta e a sexta, ou a sexta e a sétima, qualquer coisa assim. E eu vi. E foi aí que eu vi um pouco mais sobre a série e que passei a gostar imenso do personagem de Doctor House. Sim, com as suas particularidades, todos nós as temos, não é? Mas achei que estavam muito bem interpretadas pelo ator. Fantástico, é. É mais um ator que eu gosto imenso. O maridão diz que eu gosto de todos. Todos os atores, todas as atrizes, eu gosto de todos. Não é bem assim, mas gosto mesmo muito. É difícil ou não gostar mesmo de alguma coisa. O que mais vos quero dizer? Assim como fui bastante resistente à Guerra dos Tronos, bastante. Mas quando comecei a ver, fantástico. É mais de entretenimento. Não tem nada a ver com estes temas. Aliás, não faz parte destas sugestões. Há uma parte, mas eu queria incluir este parênteses. E neste parênteses, incluo porque é mais de entretenimento esta série, o Game of Thrones, mas tem algo que me atrai particularmente. É que à medida que vamos vendo a série, neste caso as temporadas, nós vamos conhecendo os personagens a novos níveis. E nós vamos percebendo que não há nenhum personagem que seja bom ou que seja mau. No fundo, parece-me uma série muito mais adequada à realidade, embora seja extremamente violenta. Eu acho. Mais nos episódios do que nos outros. Mas eu dispensaria o nível de violência que ela traz no pacote. Mas mostra-nos que todos os personagens, aqueles que nós achamos que são maus, têm um lado humano, muito humano. E aqueles que nós achamos que são bons, têm um lado muito cruel, muito cruel. Então, acho que esta série retrata isto de uma forma muito, muito boa. De uma forma excelente. Mas não é uma das sugestões, fechado parênteses, deste vídeo. Foram estas as 5 sugestões da semana. Lie to me, Intreatment, Mental, Perception e A Mentalist. Muito boas. Espero que possa ter interessado alguém para alguma destas séries que pudesse não conhecer. E que possa ser útil, que possa agradar, entreter, mas mais do que isso, ajudar a desenvolver a sua própria percepção de realidade. De uma nova forma. Se conhecerem outras séries que possam estar sobre este tema, que possam ser aproximadas a estas, deixem nos comentários, vou adorar ver quais são, procurar e vê-las. Se gostaram do vídeo, já sabem, façam um like. E se ainda não acompanho este canal, todas as semanas, à segunda-feira, trago as dicas de séries, filmes, produtos, muitos temas. Às quartas-feiras, de vez em quando, há tutoriais. E, por hoje é só. Até para a semana. E tenham um dia feliz. Já está.